Com o propósito de reduzir ao máximo a produção de resíduos sólidos, a Semana do Lixo Zero busca conscientizar toda a sociedade sobre o consumo consciente e o descarte correto de materiais. A Semana de Lixo Zero, que acontece anualmente no Brasil, tem início na sexta-feira, dia 23 de outubro. Para marcar a semana, serão realizadas diversas ações, como rodas de conversa, campanhas e seminários online. O tema deste ano é O Lixo Zero inspira a minha cidade. A hora é essa. Uma das discussões centrais da Semana Lixo Zero é a questão da logística reversa, que ganhou campanha própria convidando as pessoas a tentarem devolver materiais usados para seus fornecedores ou fabricantes, realizando assim o descarte correto dos produtos que não têm mais utilização. Flávia Cunha, sócia da Casa Causa, explica como funciona a Semana Lixo Zero que, na edição deste ano, contará com a participação de 130 cidades brasileiras. A Semana Lixo Zero é uma mobilização realizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil e realizada pelos embaixadores que estão em cada cidade. Hoje, nós temos embaixadores em mais de 100 cidades. E este ano, também, a Semana Lixo Zero vai acontecer em quase 130 cidades. Então, ela está crescendo. O que a gente faz na Semana Lixo Zero? A gente trata sobre os resíduos sólidos, né? O que a gente chama, erroneamente, de lixo. Então, a gente chama as pessoas, as empresas, os coletivos, os ativistas, para a gente discutir sobre os lixos por nicho. Porque o lixo de um hospital é diferente de um lixo de uma escola, que é diferente do lixo da sua casa. E o que a gente quer, na verdade, são reunir as pessoas para que a gente possa pensar em soluções realmente para a gente não gerar mais lixo. E sim, a gente poder fazer o descarte correto, para a gente pensar em tecnologias, para a gente pensar em políticas públicas, para a gente pensar em soluções para que a gente diminua cada vez mais esse resíduo, esse lixo que a gente gera. A logística reversa já funciona com alguns resíduos, como, por exemplo, as pilhas, baterias, lâmpadas e agrotóxicos. Mas outros descartes, como um tênis ou um brinquedo, não tem ainda a logística reversa. JP Amaral, mobilizador do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, comenta a importância da logística reversa em diferentes setores. Ele aponta, por exemplo, o grande problema da não reciclagem de muitos brinquedos por conta da mistura de materiais. No caso de brinquedo, o Criança e Consumo, um programa do Instituto Alana, fez uma pesquisa chamada Infância Plastificada, onde a gente demonstra essa cadeia do consumismo e os impactos ambientais que ela gera no setor de brinquedos. Então, a gente levantou, por exemplo, que de 2018 até 2030, essa foi uma pesquisa feita pela UFSCar, 1,38 milhão de toneladas de brinquedos de plástico nesse período, 2018 e 2030, vão ser produzidos. E a grande questão é que, para esse estímulo dessa produção, é que boa parte dos brinquedos têm uma grande dificuldade de serem reciclados por causa da mistura de diversos materiais. Então, a sua reciclabilidade é muito, às vezes, impossível ou, se não, pouco provável, pouco viável de acontecer na cadeia da reciclagem. Para Elisabeth Greenberg, que coordena a área de resíduos sólidos do Instituto Polis e integra a Aliança Resíduo Zero do Brasil, atualmente, a população tem consciência da importância da reciclagem e do descarte correto dos materiais. O que falta é saber o destino certo para os resíduos. Então, não é uma questão de que o brasileiro não tenha consciência da importância de se reciclar os resíduos orgânicos e os outros resíduos, os materiais recicláveis, os resíduos secos. A questão é que, não tendo infraestrutura para coleta em três tipos dessas duas frações dos resíduos domiciliares, não adianta as pessoas terem consciência, quererem participar, se elas não têm para onde destinar. A logística reversa, explica a JP Amaral, é uma responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade, quem produz, quem fornece, quem compra e consome e que tem a escolha de devolver o resíduo para o fornecedor ou o produtor novamente. Ter essa cadeia estruturada e de comunicação também e de sistema de logística reversa de brinquedos, mas também de todos os tipos de produtos que a gente possa ter. A partir do momento que a gente tem um polo de distribuição desse produto, seja no mercado, seja numa loja de brinquedos, seja em vários pontos. Então, demandar essa responsabilidade compartilhada do fabricante, que é quem está gerando aquele produto que vai ser descartado, que ele tenha responsabilidade também e os caminhos claros para que isso possa ser feito. Seja comunicando na embalagem, seja fazendo campanhas, de conscientização, seja tendo os locais, os pontos de coleta sobre esse material, ou até mesmo se incentivando e fomentando e financiando o sistema de coleta seletivas. A campanha de logística reversa começa hoje e visa envolver toda a sociedade, de cooperativas a consumidores, a participar de tentativas de devolver diferentes resíduos para seus fornecedores e ainda a contar a experiência nas redes sociais, com as hashtags LRJ, Semana Lixo Zero, Lixo Zero Inspira e Lixo Zero. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.